Fala galera do Tudo Beleza, aqui é Cris Santos com o canal RDK Pinturas e antes do vídeo começar você já sabe, deixa aquele like se você não for inscrito se inscreva-se e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola aqui e sempre tem uma novidade, sempre vai ter uma coisa nova e hoje quero mostrar para vocês a nossa lixadeira sem poeira acho que já vai para 3 meses que a gente tem e ainda não gravei nenhum vídeo ela tinha dado meio que um problema e um negocinho assim a gente estava fazendo uns testes, porque antes da gente filmar eu gosto de estar testando mesmo realmente e ainda ela está em fase de teste mesmo para a gente aqui ver se realmente ela vai compensar igual a Graco compensou para a gente a máquina Elésia porque a máquina Elésia para nós foi sem dúvida excelência, manutenção tudo foi tudo de bom e até hoje a gente não tem nada que reclamar agora vamos ver, a gente está indo trabalhando com a Mirka a gente está gostando bastante, eu não estou nem fazendo propaganda nem nada não mas é uma lixadeira que todo mundo no mercado já sabe e aqui eu peguei uma clínica e a clínica já está com todos os móveis tudo prontinho e aí por termos ela, a preferência foi nossa com preço bem mais caro e foi tranquilo, eles aceitaram só de saber que a gente ia lixar sem poeira então o investimento compensa vou mostrar aqui para vocês um pedacinho que eu vou lixar é pouco o serviço, mas ela é para isso mesmo para serviços, para lugares que, igual hospital que é uma clínica, então é ideal porque não pode ter poeira e eles irão ainda atender hoje à tarde vou mostrar para vocês aqui a paredinha que eu vou lixar com os catados, eu estou no celular, vou tentar não trouxe tripé, não trouxe máquina, não trouxe nada vou tentar ligar para vocês olha aí, essa daqui vai ser paredinha a ser lixada é pouca coisa aqui, nossa máquina está aqui a Mircaleros estou com a lixa aqui, eu acho 180 se eu não me engano aspiradorzinho deixa eu dar uma focada aí tudo no jeito, ligado no 220 então, vou arrumar uma posição bacana aqui para eu gravar para vocês aí aí galera o Renatão apareceu aqui aí vai ficar melhor a filmagem então, vai que vai aqui tá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deu nada de poeira. Falta a tiradora. Já tirou. Falou, galera. Esse daí é um dos primeiros vídeos que a gente tá gravando aí com a nossa máquina. Vamos ver se ela vai aguentar o batidão aí igual a Graca aguentou, porque a RDK não brinca não. Aqui, ó, como se diz aqui, é pau riado mesmo. A gente trabalha pra valer, não brinca de serviço não. Falou, galera. Um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui.